O governo enviou hoje ao Congresso Nacional o projeto que modifica a meta fiscal para o orçamento de 2015. Vamos saber mais sobre o assunto com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite Carandina. Bom, como funciona a meta fiscal? Olá Aline, muito boa noite a você e a todos. Bem, a meta fiscal está relacionada ao orçamento da União que o governo envia todos os anos aqui para o Congresso Nacional. No orçamento, o governo faz uma previsão de quanto vai arrecadar com impostos, por exemplo, e detalha de que forma esses recursos vão ser aplicados. No orçamento também está uma previsão de quanto vai ser reservado para o pagamento de dívidas que o governo assume para fazer investimentos como obras de infraestrutura e para custear programas sociais. Essa reserva de recursos para o pagamento de dívidas é a chamada meta fiscal. O economista Luiz Fernando Melo Mendes conversou com a equipe da NBR e explicou por que os governos precisam fazer dívidas. O governo precisa fazer uma série de despesas, particularmente inclusive de investimentos, estradas, políticas públicas de uma maneira geral. E é natural, assim como nas pessoas, que você trabalhe com um determinado nível de endividamento. O governo é diferente. Ele precisa de recursos e ele nem sempre consegue gerar totalmente os seus recursos e ele precisa buscar esses recursos no mercado. E ele faz isso através do endividamento, do seu endividamento. Isso em qualquer economia, seja uma economia em desenvolvimento, seja uma economia já desenvolvida, é natural que os governos assumam dívidas. Bem, e para pagar essas dívidas é necessário gastar menos e arrecadar mais. Por isso, a presidenta Dilma Rousseff colocou em prática uma reforma administrativa com redução de ministérios e cargos comissionados e corte de até 10% no próprio salário da presidenta, do vice-presidente e de ministros e propôs a recriação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras. Hoje, em São Paulo, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, participou de um seminário sobre investimentos estrangeiros no Brasil e disse que o governo está trabalhando para equilibrar a economia e reorganizar o orçamento. Nós estamos reequilibrando a economia. Há um trabalho muito grande a ser feito porque, evidentemente, houve uma aceleração nos gastos que a gente agora tem que reequilibrar. Nós temos que agir rápido. É fundamental que se convirja para uma solução para o orçamento de 2016, porque é ele que vai trazer a confiança. E nós temos que, obviamente, ter uma barganha clara. As pessoas entenderem se o governo pede para ter mais impostos, por quê? Para onde que a gente quer ir? O que a gente vai fazer em relação aos gastos? Então, evidentemente, tem que ter uma sinalização também da trajetória do gasto para frente para as pessoas terem a confiança de participarem em um esforço fiscal, um esforço também, às vezes, tributário, para o Brasil voltar a crescer. Eu acho que tem que ter esse diálogo, tem que ter um entendimento entre a sociedade e o próprio governo, que depois também tenha, vamos dizer assim, reflexo na própria atuação do Legislativo. Bem, nesta terça-feira, o governo informou aqui ao Congresso Nacional que o déficit primário, que é a diferença entre despesas e receitas, vai ficar em 51 bilhões e 800 milhões de reais agora em 2015. Essa diferença equivale a, esse valor equivale a aproximadamente 0,8% do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. O texto enviado aqui ao Congresso diz que o Brasil atravessa um importante processo de ajuste da economia com a necessidade de reequilíbrio das contas públicas. O texto diz ainda que o país experimenta uma contração atípica da economia e de difícil previsão até pelos aspectos não econômicos, circunstâncias que têm afetado significativamente a arrecadação de receitas. A nova previsão de meta fiscal enviada pelo governo aqui ao Congresso Nacional precisa ser analisada e votada pelos parlamentares e a previsão é de que esta votação ocorra ainda amanhã. Aline. Ricardo Carandino com informações ao vivo e direto do Congresso Nacional. Muito obrigada, Carandino.